O u就 da praia com a bó ele é guapa vc vai poder doisar K 죽ou na roupa não perda Outro é a prínua Lets go 1! 2! 3! 4! 1! 1! 2! 3! 4! 1! 2! 3! 2! 3! 2! 3! 3! 3! 5! 4! Ditch you to the crack m1 way to the cap Tchau, tchau.